Olá a todos, sejam bem-vindos à AVM-TV. Estamos a acompanhar o Conselho de Ministros aqui em Braga, que se realiza pela primeira vez fora de Lisboa, neste novo governo de Luís Montenegro. A cidade de Braga recebeu esta quinta-feira a reunião descentralizada do Conselho de Ministros. O encontro decorreu no edifício Generation e contou com a participação e intervenção na abertura de Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga. O Conselho de Ministros foi presidido pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, na presença de todos os ministros que integram o governo da República Portuguesa. Ricardo Rio destacou as necessidades e potencialidades de Braga e da região, que classificou como a terceira área metropolitana do país, reiterando a importância das sessões descentralizadas para uma governação mais próxima dos cidadãos e das especificidades de cada território. A realização deste Conselho de Ministros em Braga reforça o compromisso do governo em promover a proximidade com as diferentes regiões do país, ouvindo diretamente os representantes locais de forma a integrar as suas perspectivas nas políticas públicas. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas. E aí Legenda Adriana Zanotto